e aí e aí da alegria da beleza tomás aqui trazendo mais um vlog esse é um tema que eu tô enrolando há bastante tempo pra fazer eu já disse que eu queria há bastante tempo e não paro pra fazer eu vou aproveitar hoje inclusive tá sem internet muito obrigado vivo e vou fazer logo esse vlog sobre o minimalismo então a gente começar a falar sobre minimalismo pra frente dito a gente vai colocar qual é a problemática que está se apresentando na realidade é meio que o dilema do tyler derdem do clube da luta perdoa que eu nunca assisti o clube da luta não sei se é exatamente o tyler que fala isso mas eu acho que é olha eu aqui sendo um pseudo culto que é aquele dilema que nós trabalhamos em coisas que a gente não gosta pra comprar porcarias que não precisa pra impressionar pessoas que nós odiamos esse é o grande problema da sociedade de consumo hoje então o minimalismo é justamente uma resposta a isso a forma como o consumismo se desenvolveu na nossa sociedade e se a gente compra porcarias que a gente não precisa isso significa que a gente está desperdiçando nossos recursos porque os recursos são finitos não é como se todo mundo tivesse dinheiro infinito e tivesse conseguido fazer tudo o que quer eu aposto que grande a esmagadora maioria das pessoas não está na situação então se a gente está comprando por impulso comprando por status isso está impedindo a gente de fazer o que realmente quer a gente não faz o melhor uso possível dos nossos recursos então a proposta do minimalismo é exatamente isso é reduzir o que é desnecessário se dedicar ao que importa nesse vídeo não estou falando sobre a arte minimalista falando sobre o estilo de vida minimalista que eu acho que a alguns podem dizer que o termo não é muito apropriado porque se refere a outra coisa mas eu acho que a as palavras quando elas vão públicas são de domínio público e os sentidos vai mudando ao longo do tempo e eu acho bem apropriado porque a a ideia é justamente isso de que menos pode ser mais é mas o estilo de vida minimalista também não é nada novo ele é basicamente uma nova roupagem do epicurismo para quem não conhece muito tem essa bagagem de filosofia o epicurismo é uma escola de filosofia helenística então do final da antiguidade clássica indo para a antiguidade tardia e dizia que a verdadeira felicidade consistia em fugir da dor e buscar o prazer mas não é uma ideia de prazer hedonista como depois os romanos reinterpretaram com orgias e bebedeiras não era exatamente essa ideia ele falava mais dos prazeres simples da vida então você se focar no essencial é quase a música do mogli eu uso necessário somente o necessário o extraordinário é demais eu digo necessário somente o necessário por isso é que essa vida eu vivo em paz então a ideia do epicurismo é que tem uma série de coisas que são apresentados como prazeres como bens mas que são prazeres artificiais são outras pessoas falando que a gente deveria fazer aquilo são aqueles prazeres que estão atrelados a a reconhecimento externo a status fama glória e aí que nisso a gente se perde do que realmente importa na vida né não são que são que são de fato prazeres simples e essa é basicamente a ideia do que é o minimalismo combinada com algumas necessidades mais urgentes da sociedade contemporânea com alguns problemas que não existiam na na grécia clássica isso também tem muitos paralelos com a teoria neoclássica da economia eu ainda queria até revisitar aquele meu vídeo que eu fiz sobre liberalismo muito tempo atrás que eu fiz sobre escola neoclássica e eu tenho um pensamento bem diferente sobre isso hoje algum dia eu vou revisitar até esse vídeo eu vou deixar linkado aqui pra vocês mas ali você tem uma visão utilitária do consumidor e o epicurismo foi um precursor do utilitarismo a ideia basicamente é essa que ele vai buscar maximizar sua satisfação dada sua restrição orçamentária e o minimalismo tenta fazer exatamente isso realinhar suas preferências na verdade fazer você se reconectar com suas preferências porque as preferências são suas a ideia justamente você fazer o que você quer com seus recursos e com isso se reencontrar então com isso dá para entender um pouco o contexto onde o minimalismo surgiu a gente está falando de uma sociedade de consumo contemporânea mais especificamente a maior parte do material vem dos Estados Unidos isso é uma sociedade com ampla disponibilidade de crédito é uma situação muito diferente do Brasil onde o crédito é caríssimo é um país onde todo mundo tem 10 cartões de crédito e fica pendurando tudo é financiar um carro nem termina de pagar já troca ele já pega outro financiamento hipoteca a casa é ele vem desse tipo de sociedade então a forma como se relaciona com o consumo é bastante diferente da nossa aqui no Brasil a gente ainda tem muito isso de viver pelos próprios meios uma coisa que basicamente não passa pela cabeça deles quem tenta fazer isso é visto até como uma pessoa bastante radical e aí fora outros problemas mais extremos lá tem toda a situação dos acumuladores não é uma coisa que não é como se não existissem acumuladores aqui no Brasil mas lá isso assume outro nível em outra escala acho que basicamente todo mundo deve morar num bairro onde tem um acumulador você passa na frente da casa tem um monte de porcaria tem sei lá pneu velho máquina quebrada tipo máquina de lavar roupa jogada no quintal até aqui no Brasil você dá uma procurada você ainda descobre que tem um acumulador no seu bairro mas lá é um negócio super comum então ele também vem em resposta a isso é então como você pode aplicar esse modo de vida minimalista é você começa obviamente mexendo nas suas coisas então uma técnica bem interessante que eu vi no podcast para quem tiver um domínio do inglês é um podcast bem legal para vocês ouvirem eles são os divulgadores mais famosos do minimalismo já tem até documentário que está no Netflix e tudo mas eu só ouvi os podcasts por enquanto eles tem livros publicados inclusive qualquer dia eu vou explorar mais o material que eles tem mas por enquanto eu conheço o podcast e eles falaram a técnica que é basicamente separar os seus pertences entre o preciso o quero e o gosto não só os seus pertences mas aquilo que você deseja comprar aquilo que foi te ofertado então o preciso a gente está falando de necessidade básica são coisas que você de fato precisa é a sua casa são as suas roupas é comida pagar suas contas sabe o quero são coisas que não são necessárias já começa a entrar no campo dos superfluos mas elas de fato te agregam valor então você pensar nas roupas por exemplo a gente vai ter que escalonar isso é talvez a melhor forma de explicar essa distinção é uma roupa você olha para uma peça de roupa que assim você não exatamente precisa você está bem servido você tem roupa suficiente para o seu cotidiano e estão apropriados para a sua linha de trabalho tudo mas ela é uma roupa legal você vai se sentir bem com aquilo não essa segunda categoria são coisas que de fato te agregam valor e a terceira é o que ele chama de gosto é mas ali o gosto é algo completamente superfluo que na hora parece que vai te agregar valor mas tem uma grande probabilidade de não mudar nada na sua vida sabe quanto você já tem 99 camisetas e você vê uma centésima camiseta de menes e você fala eu preciso desta caralha você não precisa disso olha o tanto de roupa que você tem vai ficar parado daqui a pouco chega num ponto que você vai ter uma roupa para cada dia do ano e onde esse negócio vai parar e você vai continuar gastando entende que tem muitas outras coisas que poderiam ser mais importantes para você então a ideia deles é você cortar essa parte do gosto esse completamente superfluo de que ah eu vi achei bonitinho e levei a ideia se você quer realinhar as suas preferências é cortar isso e diminuir bastante o quero também e diz que com o tempo você vai descobrir que até que o preciso você não precisa tanto assim como eu disse você pode olhar só as roupas é claro que eu preciso de roupa não posso jogar tudo fora mas você vai ver que você não precisa ter vinte pares de sapatos você não precisa ter dez calças você não precisa ter trinta camisetas você vai fazendo alguns cortes você vai diminuindo é você descobre sei lá que você não precisa tomar refrigerante no almoço então você para de fazer isso eu acho que o minimalismo encaixa muito bem com educação financeira você precisa da educação financeira para conseguir atingir o modo de vida minimalista e o começo da educação financeira eu acho que as pessoas passam isso muito errado eu até queria trabalhar um pouco mais com educação financeira para além desse canal fazer algo até mais profissional mesmo não consultoria pessoal isso eu não tenho tanta vontade mas produzir conteúdos gerais quem já faz esse trabalho muito bem é a Nath do canal Me Poupe recomendo que vocês vão lá e assistam eu sou inscrito acompanha e eu acho que fazem de uma forma muito errada o pessoal vem e fala assim ai porque você toma um chopp toda sexta se você aplicar isso no tesouro direto vai te render não sei quanto você está economizando quatro e cinquenta por semana mas você vai conseguir um milhão de reais em 30 anos cara você não pode fazer generalizações tão apressadas porque e se esse choppinho realmente estiver te agregando valor geralmente você não vai beber sozinho então esse é um momento de convivência social é uma é uma forma de coesão então isso pode realmente estar te agregando valor você não pode dizer que isso é simplesmente supérfluo sabe ai vai da pessoa decidir o que é mais importante é juntar para a aposentadoria e parar de tomar chopp na na cesta ou é tomar o chopp na cesta muitas vezes você vai ter outro ponto para cortar na sua vida às vezes você descobre que tomar refrigerante no almoço não é importante ou que sei lá ter um carro não é importante para você eu acho que é nisso que falhou muito na educação financeira na maior parte dos materiais que eu vejo é algo análogo que acontece na nutrição o pessoal já vem no terrorismo nas dietas mirabolantes é a mesma coisa que rola na educação financeira e isso não tem como dar certo parece que é feito para dar errado você não vai entender a necessidade do do sujeito porque não é você que tem que servir ao seu dinheiro e não você precisa guardar você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você não é o dinheiro que tem que servir a você é você que tem que usar os recursos da melhor forma possível isso eu acho muito engraçado que os caras do podcast falam assim que quando eles decidiram se tornar minimalista todo mundo achava que era uma mudança muito radical que eles iam se tornar asséticos que eles iam se tornar praticamente monges tibetanos e se livrar de todas as possessões materiais não tem nada a ver com isso os caras inclusive tem carro tem um monte de coisa assim e aí eles falam que o pessoal vem provocar e eles falam assim é você se diz minimalista mas você não se livrou de nada importante para você eles falam cara é exatamente essa a intenção é eu manter só o que é importante eu vou me desfazer do que é supérfluo do que é desnecessário as pessoas entendem muito errado isso é tipo quem tenta resfrutar ali com o comunista de iPhone e com o pobre de direita essas resfrutações maravilhosas essas provocações vazias né é até meio triste mas enfim enfim outra categoria de pertence que é muito perigosa são os objetos do tipo vai que eles falam assim que as palavras mais perigosas na língua inglesa são just in case é você tem assim ai eu vou guardar essas roupinhas do meu filho porque vai que eu tenha outro e eu posso usar com ele sabe tem alguns objetos que você sabe que você vai precisar em algum momento sei lá você mora em um lugar que faz frio você sabe que você vai precisar de casaco provavelmente você vai precisar de luva de bota meia de lan essas coisas ou no caso deles eles moram em Montana uma região que neva que as vezes é complicado eles tem que ter uma corrente dentro do carro porque você precisa amarrar os pneus com corrente pra ele se você não tem o pneu preparado pra neve você precisa colocar corrente porque senão ele derrapa isso não é um objeto just in case é um objeto que eles sabem que eles vão precisar em alguns momentos da vida mas assim o cara tava falando né se um dia eu mudar pra Flórida a primeira coisa que eu vou fazer é jogar fora essa porra dessa corrente então é nesse ponto você tem que se livrar do vai que outra coisa que é interessante você fazer é optar por produtos mais duráveis e de mais alta qualidade e aí que alguns vão falar ah mas eles são caros mas eu não tenho acesso a isso porque tem essa ideia de que ah minimalismo é coisa pra rico porque por um lado eu entendo quem já é muito pobre já fez todos esses cortes mas principalmente quem empobreceu ao longo do tempo mas mesmo assim é muito provável que você tenha algum ponto que dá pra cortar você tem alguma coisa que você consome por compulsão alguma coisa que se você tiver mais desprendimento social você não compraria mesmo se você for muito pobre eu acredito que ainda tenha espaço pra melhorar que você fizer uma reflexão mais deliberada mas é óbvio que quando você tem uma escassez muito grande de recursos é difícil você viver de forma mais deliberada você é obrigado a viver de uma forma que você não tem mais opção é nesse ponto que quem fala que dinheiro não traz felicidade é assim dinheiro não traz felicidade mas ele traz dignidade eu acho que eu já falei isso em algum vlog anterior a falta do dinheiro te impede de ter uma vida digna de ter opções na vida enfim um ponto que é interessante pensar é assim você trocar produtos de baixa qualidade produtos de alta qualidade mais duráveis mesmo que eles sejam mais caros o que acontece a gente gasta muito dinheiro comprando porcarias descartáveis que a gente sabe que são um lixo e que a gente vai ter que se desfazer daqui a dois meses né como eu disse roupa é um tipo de produto muito bom pra abordar o minimalismo essas roupas de fast fashion são tudo uma bosta nossa na terceira lavagem tá descosturando tudo eu não aguento mais as vezes tem até umas marcas mais famosas que já tá abrindo já a costura já tá se desfazendo se você for com uma roupa de qualidade tem umas que nossa o negócio dura que é uma beleza roupa que dá pra levar a sua vida inteira sabe é eu percebi isso com jeans por exemplo comprei vários jeans que eram sem marca assim uns mais baratos começa a descosturar ou a rasgar tudo bem no fundilho bem entre as pernas aí eu tenho uma calça da Levis cara ela também rasgou nesse ponto mas foi depois de 10 anos e tirando isso aí eu ainda uso ela porque ela tá nem que ela tá inteira parece que ela tá nova só a barra que tá que tá meio comida mas o resto aí agora tem esse furo também daqui a pouco vou ter que me desfazer dessa mas a questão é no longo prazo roupas caras e de qualidade podem sair até mais baratos que essas porcaria de fast fashion é só você não querer ter um guarda roupas enorme você ter uma uma quantidade mais mínima de roupas e assim eu acho que as pessoas estão redescobrindo isso porque a gente tá tá tendo meio que um revival de brechó de produtos de segunda mão então as pessoas estão entendendo que às vezes é melhor sei lá você comprar uma roupa de qualidade compra usada que já já sai mais barato porque também é claro você não precisa ter nossa o mesmo casaco pro resto da sua vida ele provavelmente vai durar mas não vou te obrigar isso né então vende passa adiante eu a eu acredito que no longo prazo você tem vantagens financeiras acaba saindo mais barato você colocar no no papel e aí é claro outro ponto muito importante você fazer é diminuir a quantidade de tralha no seu ambiente é você olhar no seu redor e falar sabe é que negócio de eu usei isso nos últimos três meses se você não usou é provável que você não vá mais usar então joga fora passa adiante né dá pra alguém é se for nos Estados Unidos faz um garage sale sabe e isso já conecta com outro ponto que é como reduzir as suas tralhas mentais isso também é uma discussão muito presente no minimalismo porque não dizem que se você organiza o seu espaço físico você começa a organizar seu espaço mental também a pessoa fala que ah você está muito confuso você está deprimido sei lá arruma seu quarto que aí é a sua cabeça começa a funcionar um pouco melhor às vezes claro você está numa situação que nem isso você consegue fazer eu sei muito bem eu estou tendo um pouco de problema com isso como eu já já falei em alguns vídeos anteriores mas assim se você for reduzindo a quantidade de tralhas você vai precisar de menos espaço para guardar elas e dependendo do ponto que você chega às vezes você está pagando o espaço adicional para guardar suas coisas você está colocando as coisas em um container sabe e quando você faz isso você começa a organizar bem a sua cabeça e esse é um ponto que eu acho quase tão importante quanto a parte material né quase é tão importante quanto mesmo porque o recurso mais valioso que a gente tem nessa vida é o tempo então você tem que usar bem o seu tempo talvez até mais do que o seu dinheiro isso é uma coisa que eu percebi recentemente que me recomendaram fazer um cronograma para o meu dia tentar organizar os meus horários eu sempre odiei todas essas ferramentas de organização agenda, cronograma, calendário eu enfia tudo isso no cu eu nem fazia anotação em aula nem mantinha caderno meu caderno é só para fazer exercício mas sabe para que isso é bom? você percebe que o dia é muito maior do que parece e que na maior parte dos casos a gente está perdendo tempo com certas atividades é só você cortar algumas delas que se você fizer o esforço para cortar você percebe que não faz diferença nenhuma na sua vida sabe? ficar rolando o feed do Facebook, do Instagram a menos que você tenha o Instagram muito bem curado porque o Instagram é ainda mais fácil do que o Facebook para você manter ele de qualidade é só você parar de seguir alguns e começar a seguir outros no máximo tem os anúncios ali no meio mas não ocupam tanto espaço assim sabe? parar de ficar vendo crítica social foda e clickbait essas coisas assim eu percebi que isso não fazia diferença nenhuma era um tempo que eu estava perdendo eu estava jogando no ralo e está me permitindo fazer tantas outras coisas por isso que o canal está mantendo um ritmo bom às vezes ainda dá uma escorregada mas ainda está seguindo bem estou voltando a praticar música não consegui fazer isso diariamente mas já estou organizando eu estou tentando jogar Gwent todo dia provavelmente é o que está rolando aqui no fundo não decidi porque eu tenho alguns materiais gravados aqui para usar de vlog então assim uma armadilha que a gente tem hoje na nossa sociedade de consumo pós-moderna, líquida e tal é que muitas coisas são pseudo-relevantes elas se disfarçam como coisas relevantes ou informação ou entretenimento mas na verdade elas não são uma coisa nem outra elas são perda de tempo clickbait crítica social foda mesmo aquelas coisas que ai nossa estão consumindo discussões políticas e sociais não, você não está consumindo porra nenhuma é só gente tentando lacrar tentando chamar atenção mas se você for a fundo não tem nada não tem nenhuma substância naquilo ah, porque eu estou vendo discussões políticas não, essa porra é só propaganda você vai ler isso você vai saber menos do que você sabia antes então é muito complicado porque existem muitas armadilhas nos conteúdos que a gente é exposto aqui na internet uma armadilha que a gente percebia mais claramente na TV mas eu acho que o caso da internet como ela é supostamente livre é mais difícil saber quem tem rabo preso com quem de onde o conteúdo está vindo eu acho que aqui a coisa fica mais dissimulada e você tem a ilusão de que você está consumindo algo relevante algo que agrega valor na sua vida mas não tem nada ali então isso é algo para a gente estar sempre tomando cuidado está sempre bastante vigilante com isso e se a gente começa a tirar essas tralhas mentais da mesma forma que a gente tinha as tralhas físicas isso tem um benefício na sua qualidade de vida porque vai fazer você viver mais no presente isso é uma coisa que eu tenho percebido eu falei que eu estava com um problema com ansiedade se eu parar de ficar vendo isso eu tenho menos motivo para ficar viajando ficar com a cabeça em outro lugar isso é uma coisa que ajuda muito o tratamento da ansiedade e ajuda você a realizar suas tarefas melhor porque muitas vezes a gente erra um monte de coisa que a gente está fazendo se atrasa, perde coisas nos lugares eu estava esquecendo tanta coisa que eu estou fazendo natação todo dia teve uma semana que todo dia eu deixei alguma coisa no vestiário ou eu deixava meu sabonete eu deixei lá umas 3 vezes teve um dia que eu deixei os meus tênis eu voltei para casa de chinelo vários dias eu esquecia de levar o chinelo também porque o chão fica todo molhado do vestiário até a piscina então é horrível sem contar que tomar banho em banheiro público sem chinelo é pedir para pegar micose vai dos dias que eu esquecia de levar o chinelo isso é porque eu estava com a cabeça em outro lugar pensando em um milhão de coisas ao mesmo tempo foi só me forçar a pensar no momento me focar no agora que diminuiu tanto essa porcentagem de erros eu consegui praticamente eliminar esse tipo de erro da minha vida então se você vai separando o joio do trigo você consegue focar muito melhor e você vai até melhorar várias tarefas você vai gastar menos tempo é um negócio que pode se acumular você gasta menos tempo e por isso você gasta menos tempo você fica mais eficiente mais produtivo te permite fazer mais coisas que você quer pode acabar se tornando um círculo virtuoso são coisas para vocês pensarem e agora uma última parte que eu queria colocar saindo dessa esfera pessoal pensando um pouco mais no macro quais seriam os impactos econômicos de uma sociedade minimalista se as pessoas vão começar a consumir menos a economia vai começar a desacelerar e a gente vai entrar no colapso certo? errado em primeiro lugar como eu falo lá para cima os recursos são finitos não é como se todo mundo já já tivesse suprindo todas as suas necessidades e a gente precisasse de mais necessidades artificiais em cima disso para a gente consumir mais a gente não faz muita coisa do que a gente quer justamente porque a gente gasta dinheiro com muita porcaria né você não viaja porque você fica gastando dinheiro com fast food fast fashion com ostentação comprando um último iPhone então não é por a gente reduzir o consumo que a gente vai parar de gastar esse dinheiro que a gente vai colocar esse dinheiro debaixo do colchão que ele vai simplesmente sumir da economia não a gente vai gastar esse dinheiro com outras coisas porque nós ainda temos outras necessidades a gente vai redirecionar as nossas preferências é óbvio que isso vai mudar o balanço de força entre os setores da economia e existem alguns grupos de interesse que não querem que isso aconteça que justamente por isso criam necessidades artificiais para você continuar gastando dinheiro com eles mas a economia como um todo não vai se prejudicar pelo contrário ela pode se beneficiar bastante de uma mudança de preferências eu percebo que já existe essa tendência eu acho que ela já é um tanto generalizada é cedo para afirmar qualquer coisa mas estou indo pelo cheiro que as pessoas já tem uma tendência em gastar cada vez menos com coisas e mais com experiências as pessoas já estão percebendo as armadilhas desse tipo de consumo elas já estão se esforçando para comprar menos por compulsão para falar ó não vou comprar essa brusinha vou guardar esse dinheiro para viajar vou guardar para fazer um curso em vez de ficar indo em fast food vou vou numa hamburgueria pegar um lanche bom de verdade vou comprar uma cerveja artesanal um negócio assim eu vejo que já existe essa mudança só que tem uma armadilha nisso que é a gourmetização porque o que eles fazem é transformar coisas em experiências da mesma forma como acontece com a internet eles também criam uma ilusão de que você está consumindo uma experiência na verdade está só consumindo uma coisa com uma embalagem diferente teve uma que me revoltou bastante que era um suco de laranja super fresca frescalhado ali eu comprei de sacanagem esse suco eu comprei de sacanagem ele tinha uma historinha de que sabe é tipo o negócio da dileto que descobriram que era um puto de um caô que o cara falava que ai porque meu avô era um imigrante italiano que trouxe essa receita de sorvete e agora eu estou fazendo não sei o que no caso da dileto eu fico puto porque o sorvete é bom e o cara não precisa inventar história mas enfim esse suco de laranja o cara inventava uma historinha dessas e botava uma carro super hipster e tal é só suco de laranja é igualzinho qualquer outro que eu já tomei então existe essa armadilha que é a gourmetização os caras dizem que uma coisa é uma experiência na verdade é só uma coisa com uma embalagem diferente o cara vai te cobrar muito mais que isso e é claro que tem gente caindo nessa mas as pessoas vão percebendo essas modas que vão e vêm não tem jeito tem sempre alguém tentando lançar alguma moda nova pra fazer as pessoas gastarem mais que merda hein todo dia tem uma merda a gente sempre tem que estar esperto com isso essa é uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás e finalmente eu entendi o sentido que é o preço da liberdade é a eterna vigilância sempre tem alguém tentando te manipular sempre tem alguém tentando te controlar tentando tirar a sua liberdade você faz as coisas direita mas sempre tem um filho da puta pra te sacanear sempre tem um filho da puta querendo te fuder e assim, se a gente não quiser lutar por ela o tempo todo e tá sempre consciente do que a gente tá fazendo só tem um jeito de impedir isso que é acabar com a liberdade e eu não acho que essa é uma uma solução aceitável pra resolver esses dilemas ai vamos proibir a gourmetização ai vamos proibir as coisas não, eu acho que isso vai ser muito pior então uma coisa que eu percebo com essa mudança de padrão de consumo é que na minha opinião a gente não terminou a nossa transição de uma economia industrial para uma economia de serviços e esse é o próximo passo é um passo que só pode ser dado se a mudança vier do lado da oferta do lado do consumidor do lado da oferta do lado do consumidor WHAT? WHAT THE FUCK? porque a gente saiu do mundo pré-industrial que era um mundo extremamente pobre assim, essas comparações anacrônicas são muito complicadas mas não é totalmente absurdo se você pensar que os reis medievais eram mais pobres do que uma empregada doméstica hoje se você pensar na quantidade de bens a quantidade de valor que ele poderia demandar provavelmente era menor mesmo naquela época acho que até pros nobres era um privilégio, sei lá, tomar banho ou comer carne todo dia ou ter roupas limpas todo dia, sabe? pensar que hoje isso é uma coisa tão básica que não ter isso configura a miséria absoluta então a gente saiu desse mundo extremamente pobre extremamente miserável pra um mundo onde o consumo estava acessível pra grande parte da população e nesse meio do caminho a gente começou a se perder e começou a criar uns não problemas e umas necessidades artificiais isso é uma coisa que eles estavam falando lá no Minimalist que durante o pós-guerra ali pelos anos 50, os anos dourados dos Estados Unidos as pessoas se depararam com um maravilhoso não problema as nossas casas agora são muito grandes e nós precisamos de coisas pra colocar aqui dentro então começaram a comprar um monte de porcaria que era só pra ocupar um espaço e aí chegou num ponto que as indústrias perceberam esses produtos que a gente tá fazendo que duram a vida inteira e que tal se a gente fizesse produtos menos duráveis a gente ia conseguir fazer eles mais baratos então ia conseguir vender pra mais gente inclusive vender pra países pobres as pessoas iam ter que comprar mais porque em vez da geladeira durar 30 anos agora ela dura 5 e a gente começa a lançar um monte de moda e ficar inventando um monte de pseudo inovações só pra movimentar mais o mercado o pessoal tem que comprar mais vamos fazer obsolescência programada vamos ficar segurando as inovações e soltando elas a conta gotas então nesse ponto a gente foi se perdendo a gente começou a transitar pra uma economia de serviços hoje né só que assim os países desenvolvidos eles mudaram esse padrão produtivo eles foram pra serviço mas eles terceirizaram a indústria a gente ainda é uma economia muito industrial muito manufatureira o foco ainda tá na produção de coisas o que aconteceu nesses países é que eles concentraram a parte mais serviços da produção de coisas né a parte administrativa tecnológica e tudo e mandaram a manufatura pro resto do mundo agora eu acho que o próximo passo e só vai acontecer quando as pessoas pararem de comprar tantas coisas e começarem a gastar seu dinheiro de outra forma é que a gente vai transitar pra uma economia de serviços as pessoas vão ver que mais importante do que comprar um novo iPhone é fazer um curso sei lá, aprender uma língua que ele queria aprender a tocar um instrumento musical é estudar filosofia é pegar esse dinheiro pra viajar é ir num restaurante legal e com isso as pessoas vão começar a querer consumir mais experiências então por isso que eu acho que essa transição ainda não foi completada a gente ainda tá muito focado em bens materiais e com isso a gente cria uma demanda pra um outro tipo de trabalho não é mais aquele trabalho semi escravo em países extremamente pobres pra produzir o seu iPhone você começa a criar toda uma nova demanda pra profissionais de serviços desde serviços básicos né garçom, cozinheiro sei lá, motorista que agora a gente tá também terceirizando um pouco até o transporte individual muita gente já nem mais tem carro e tudo até algumas coisas mais sofisticadas professores, artistas e com isso mais gente vai ter oportunidade de trabalhar em coisas que não são trabalhos desumanos pra produzir coisas em escala industrial e são carreiras que podem dar até mais satisfação pessoal aí é claro, eu não vou ser ingênuo dizer que isso vai resolver todos os nossos problemas econômicos do futuro que isso vai salvar todos os postos de trabalho que estão sendo ameaçados pela mecanização e que a gente vai ter uma transição suave não vai, não é bem assim e esses impactos ainda são incertos tem que saber qual é a magnitude de cada impacto pra ver que rumo a sociedade vai tomar mas isso vai melhorar a nossa situação então parar de consumir além de diminuir a pressão sobre recursos naturais porque a gente também não pode ter a ilusão de que a tecnologia vai resolver tudo a gente vai ficar mais eficiente e vai melhorar eternamente não é bem assim existe um limite físico porque a terra tem uma quantidade de matéria que é mais ou menos constante ao longo do tempo ela não está produzindo matéria eternamente não existe geração espontânea de recursos então além da gente tirar essa pressão sobre os recursos naturais a gente vai começar a tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda permitir trajetórias com mais significado para as nossas vidas então o recado do vídeo era esse essa que é a ideia geral do minimalismo e a forma como eu enxergo e as problemáticas que eu queria colocar então vamos conversar um pouco sobre isso se vocês gostaram do vídeo já sabem clique em gostei se gostaram bastante deem seu favorito comentem quero a opinião de vocês inscrevam-se no canal para ver mais vídeos como este e no mais o extraordinário é demais eu digo necessário somente o necessário por isso é que essa vida eu vivo em paz assim é que eu vivo e melhor não há eu só quero ter o que a vida me dá me